Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês somente verdades, nada mais que a verdade Porque eu vou responder a tag da verdade com várias perguntinhas onde eu só posso falar a verdade e nada mais que a verdade Então é isso, se é a primeira vez por aqui, bem-vindos Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like e vamos lá começar Você sai na rua de cara limpa? Você se maquia todos os dias? Assim, geralmente eu passo um corretivo de leve, mas se eu tiver que sair na rua de cara limpa não tem problema Mas por questão de costume eu acabo aplicando corretivo, mas não tem problema nenhum em sair de cara limpa Você faz academia? Já faltou academia por preguiça? Eu faço academia e já faltei academia por preguiça sim, eu treino desde os meus 17 anos Mas sim, já faltei academia por preguiça e não é a melhor coisa de se fazer Não aconselho porque depois é muito ruim pra voltar e a gente fica muito dolorido E parece que a gente perde todo o rendimento que a gente tinha, sabe? Então não faltem muito porque depois é pior pra voltar Quantos minutos por dia você gasta pra se arrumar? Banho, make, cabelo, roupa? Quando eu me arrumo devagar é porque eu gosto de me arrumar devagarinho, escutando música, me maquiando devagar, enfim Mas eu sei me arrumar rápido e no dia a dia se eu tenho muita coisa pra fazer eu me arrumo super rápido Não costumo me atrasar, eu consigo me arrumar rápido Mas às vezes eu fico me enrolando quando eu sei que eu tenho tempo, sabe? Você passa hidratante corporal e protetor solar facial religiosamente todos os dias? Não e sim, eu não tenho paciência de passar creme no corpo Eu não gosto a sensação meio melecada assim Mas protetor solar sim, sempre, religiosamente Às vezes nem é necessário porque se eu vou sair na rua um solzinho da manhã É até importante, né, pegar porque é vitamina D Mas por questão de costume eu acabo aplicando até quando eu saio de manhã bem cedo no sol Ou se eu vou ficar só um tempinho exposta eu já tô passando protetor solar Porque eu sou bem cuidadosa com isso Mas o creme corporal eu tenho um pouco de preguiça e agonia, sabe? O que você faz quando tá num evento e o sapato machuca o pé? Eu tento fingir plenitude o máximo que eu conseguir O máximo que der pra aguentar, eu aguento E depois eu vou procurar algum lugarzinho pra sentar Mas se não tiver lugar pra sentar eu vou aguentar o máximo que eu conseguir E depois eu vou ter que ir embora Mas a gente dá um jeito, né? A gente dá ali uma... faz uma cara de paisagem, aguenta um pouquinho Já aconteceu de sua roupa rasgar, sujar ou manchar durante o evento? O que você fez? Nunca, graças a Deus, eu nunca rasguei, nunca sujei nenhuma roupa em evento Nunca quebrou nenhum sapato em evento, nada disso O que é um milagre porque eu sou bem atrapalhada Mas graças a Deus nunca aconteceu Já dormiu maquiada alguma vez na sua vida? Já, gente Me arrependi horrores, me senti a pior pessoa do mundo No outro dia eu fiz quase um spa em casa Em máscara de hidratação, esfoliação, isso e aquilo Pra minha pele não perceber que ela ficou com maquiagem à noite Mas, gente, uma vez me falaram uma coisa que eu levo pra vida O que faz mal é a regra E não a exceção Então, se vocês dormem sempre com maquiagem, vai fazer mal Mas agora, se vocês nunca dormem com maquiagem Mesmo, e uma vezinha aconteceu Não vai fazer mal, tá? Claro que o ideal é nunca dormir com maquiagem Mas aconteceu uma vez que eu voltei muito, muito, muito cansada E não tirei a maquiagem Que horror Qual a cor de batom que você nunca teria coragem de usar? Batom preto e batom marrom escuro, sabe? Aquele bem escurão São cores que eu não usaria Eu acho que não combina e eu não ia me sentir bem Porque eu não sou muito do batom escuro Ainda mais batom preto ou marrom bem escuro, né? Ah, e batom azul também não Esses batons, assim, diferentões, também não usaria Já sabotou sua dieta e se arrependeu? Não Eu acho que quando dá vontade de comer uma coisinha ou outra, assim, eu como Porque eu sempre como certo Eu sempre como comida saudável Então, se uma vezinha ou outra eu como alguma coisa diferente Eu não fico arrependida Porque eu sei, de novo, que é uma exceçãozinha E isso não vai atrapalhar em nada Já fez alguma maquiagem que deu errado Ou ficou esquisito e só percebeu nas fotos? Muito! Quem nunca? Quando eu comecei a me interessar por maquiagem Eu achava que eu arrasava demais, assim, sabe? Que eu era muito experte E aí, às vezes, assim, um delineado maior que o outro Ou um blush meio chinelada Mas isso com o tempo vai aperfeiçoando Por isso que eu sempre digo A prática é o que faz toda a diferença Se vocês acham que vocês não sabem maquiar É só vocês praticarem muito em casa E uma hora sai Uma hora o delineado sai Uma hora o contorno sai Uma hora a maquiagem fica perfeita É só vocês praticarem bastante E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado dessa tag da verdade Falei somente a verdade Se vocês gostaram Deixem muitos likes Se inscrevam no canal Ativem o sininho E comentem aqui abaixo Uma dessas perguntas Com a resposta de vocês, tá bom? Ah, e me segue no Insta Pra me acompanhar mais dias na semana E é isso Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!